Música Caro aluno, seja bem-vindo ao curso de Letras do IFES, modalidade à distância. Sou o professor Antônio Carlos Gomes, coordenador do curso. Sou graduado e pós-graduado pela UFES, mestre e doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp, campus de Araraquara, São Paulo. Já atuei no ensino fundamental, médio e superior e hoje sou professor do quadro permanente do IFES, campus Vitória, que também é o campus ao qual o seu curso está vinculado. O curso de licenciatura em Letras Portuguesas do Instituto Federal do Espírito Santo faz parte de uma articulação com a Universidade Aberta do Brasil, o AB. O objetivo do nosso curso é formar professores capazes de atuar com competência na segunda etapa do ensino fundamental, no ensino médio e na educação profissional de nível médio. O curso envolve princípios teóricos e metodológicos que sustentam os estudos da linguagem a fim de dar a você uma base para atuar também em empresas jornalísticas e como autônomo. Queremos você comprometido com a educação, promovendo o processo de ensino e aprendizagem. Com o curso de letras, pretendemos que você desenvolva de forma harmoniosa e equilibrada todas as áreas da sua personalidade com consciência crítica, habilidade investigativa e torne-se um profissional comprometido com o exercício do magistério, agindo como cidadão ou cidadã responsável e útil à sociedade. O desenvolvimento do curso conta com uma equipe multidisciplinar composta por mim, coordenador do curso, e pelos diretor de ensino, coordenadores de tutoria e de estágio, pedagogo, professores, formadores e tutores presenciais e à distância. Nosso trabalho é em parceria com o SEAD, Centro de Educação à Distância do IFES. Procuramos sempre praticar uma postura dialética, integrando a ação, reflexão, valorizando e transformando os saberes em conhecimentos científicos. O material didático adotado para o curso é pautado na autonomia do aluno. Tanto os fascículos produzidos pelo IFES, quanto aqueles provenientes de outras instituições, proporcionarão que você faça sozinho as tarefas. Por isso, é importante que você se dedique ao curso e faça todas as atividades para obter êxito nos estudos. O curso de letras tem 2.805 horas e é dividido por eixos curriculares. O primeiro deles é a prática como componente, que envolve as atividades propostas dentro de cada disciplina. O segundo são as disciplinas de natureza científicas, compostas por estudos gramaticais, literários e linguísticos, e componentes pedagógicos. O terceiro eixo compreende as atividades acadêmico-científico e culturais, a ACC, e o quarto é o estágio supervisionado. A nossa matriz tem 6 períodos semestrais, portanto, você deverá concluir seu curso em no mínimo 3 e no máximo 6 anos. Você pode pedir aproveitamento de disciplinas no curso de letras, se você tiver cursado um componente similar em outra graduação nos últimos 5 anos. Verifique sempre no calendário do curso o período para requerer ao colegiado dispensas de disciplina do curso. Período de entrega de comprovantes da ACC, período de pré-matrícula e de matrícula nas disciplinas. Acompanhe as orientações da equipe do curso nas salas de coordenação, leia os regulamentos para se informar dos seus direitos e deveres. Em todo o curso, teremos a oferta de disciplinas em blocos. Elas serão a base da sua formação. Fique atento ao fluxograma, porque algumas disciplinas são pré-requisitos de outras. Também é importante que, desde o primeiro período, você assista a palestras, faça cursos, participe de eventos, veja espetáculos, etc. E guarde os comprovantes para compor as 200 horas de AACC necessárias para concluir o curso. Lembramos que você precisa se dedicar bem aos estudos, gerenciar seu tempo e, principalmente, ler os textos e fazer todas as atividades. Não deixe nada para a última hora, pois somos rigorosos com o cronograma de cada disciplina. Estude muito e procure tirar suas dúvidas com os tutores e professor formador. Eles também são responsáveis pela condução da sua aprendizagem. Enfim, somos uma equipe comprometida com você e queremos o seu sucesso no curso, porque você é importante para nós. Um abraço a todos!